O maior segredo pra você conseguir com que o grave apareça no celular é você, um, usar a equalização, beleza? Pra você dar um boost ali nas frequências médias ou agudas, enfim, ou até usar a saturação. Ou a segunda opção que eu considero a melhor é abrir o plugin MaxBase da Waves e colocar o seguinte preset lá na caixinha, PC Laptop. Você vai ver que ele vai criar harmônicos, né? Ou seja, sons médios. Duas formas, seja com saturação ou mixagem, você vai criar sons naquele grave que vão soar médios e agudos. É meio que como se fosse uma réplica ou um som que surge daquele grave a partir da saturação, né? E cara, olha o que isso vai dar. O jeito que isso dá é muito bacana porque, mesmo que for muito sutil, vamos supor que você tá fazendo a track bem clean, né? E você não quer um grave rasgando, o interessante é você colocar só um pouquinho desses médios e agudos e você vai ver que no celular você vai ouvir, vai começar a ouvir aquele grave, beleza? E aí você vai fazendo o teste, renderizando a track, colocando pra tocar no seu WhatsApp, beleza? Ouve com fone de ouvido mesmo. Na verdade, ouve com a caixa de som do celular e você vai ver que vai aparecer. Então, essa é a forma que vai fazer com que seus graves apareçam com mais intensidade nas caixas de som do telefone, que não tem muita potência pra grave, não tem grave na verdade. Beleza? Então, essa é a minha dica pra quem quer fazer.